Desliga, desliga moto, desliga aqui, liga, liga moto, aí, acelera, desliga, desliga, desliga lá embaixo, desliga, aí, liga agora. Liga moto, liga, aí, acelera. Amor, sem você falar, essa peça pode se cuidar de quem tem esse criança, que faz só assim, entendeu? Dois anos e quatro meses. Liga, aí, aperta o botão agora. Liga, acelera. Não sabe falar, mas fazer arte. Dois aninhos. Pensa bem, aí você esquece a chave, ele sobe na moto, liga e sai andando por aí, com dois anos. Vê se pode uma coisa dessa. Parece que é grandão, mas não é não, é dois aninhos mesmo, ó. Tá bom, desliga e chega. Vambora. 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 Vambora.